A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está sendo uma experiência muito bacana Porque a gente não tinha ainda Um sonho antigo Poder fazer justamente essa interlocução Entre a minha área de conhecimento Ou de trabalho Com a área da tecnologia E a gente não tinha E no momento em que a Igreja apareceu aqui Com essa proposta Eu poderia fazer Eu disse, gente, é tudo de bom É tudo que a gente gostaria Porque imagina a gente poder conversar Um pouco a respeito de como os amigos funcionam E falar um pouco das dificuldades Que eles têm Que necessitam de resposta E você vem com a tecnologia Que pode apoiar isso Então, assim A experiência está sendo muito interessante Porque eles nunca tinham tido contato Com equipamento daquele tipo Então, assim Até mesmo aqueles que já têm Algum contato com computadores Nunca foi com aquele formato Então, assim Eles se interessam Foi uma das coisas que a gente conversou A questão da motivação O tema que ela ia usar Que ela está usando o futebol Que é um tema Que no Brasil é recorrente Então, assim Para eles está sendo muito legal E para nós como instituição Porque a gente está podendo colaborar E ao mesmo tempo também aprender Porque essa parte tecnológica Realmente para mim É um mundo novo Que eu estou aprendendo a respeito E você usa um termo Que eu agora não guardei bem É jogo de cooperação Então, assim Você pode ter jogos de competição A gente pode colocar dois amigos Ou três ou quatro Para competirem Se o objetivo final daquele jogo Ser uma competição Ou seja, quem correr primeiro Entregar a bola Quem conseguir encher mais cesta Ganha Nesse caso O jogo de cooperação Tem outro objetivo O objetivo é Trabalhem juntos E o ganho É para os dois Então a ideia Ou dois ou três Ou quantos forem Então a ideia é Se eu estou trabalhando Um jogo de cooperação Naturalmente A situação de interação Ela se impõe Porque se eu jogo com você Eu sou obrigada A pedir ajuda sua A te olhar A sorrir quando você acerta Ou ficar chateada contigo Quando você erra Porque eu estou jogando com você Eu não estou jogando contra você Então a ideia é Quando eles cooperam A ideia é que A parte da interação E aí são as diferentes categorias Que vão aparecer De interação Naquela situação social Que é o jogo E aí a gente vai poder trabalhar Por exemplo Lidar com a frustração A própria questão De como ele olha para o outro Quando o outro está acertando Ou quando o outro erra É que Você visualiza claramente Ou quando um percebe Que o outro precisa ajudar Ou que ele A iniciativa de ajudar O companheiro Que não está conseguindo Então você ali Cria situações naturais De interação Que não ocorreriam Em outras situações Que não fossem de jogo E no momento de prazer Que é jogar Eles aprendem também A interagir Melhoram a qualidade da interação E a quantidade De situações interativas Porque eles têm Pouquíssimas situações Interativas Então a ideia É que aumente Essa quantidade E melhore a qualidade E a quantidade